Olá amigos que assistem meu canal, hoje vamos com a reforma aqui, que é uma reforma, mas um desafio né, de transformar esta gaitinha aqui, muito bonita por final, eu já dei uma olhada por dentro, fabricada na China, acordeando o botão, e vamos transformar esta gaitinha em um sistema mais próximo possível da 4 baixos que a gente tem da nossa tradição gaúcha, por enquanto esta aqui é só 2 baixos, aqui é o botão de ar, o cuspiro, e tem um som bom até, pelo tamanho, aqui é o botão de ar, o cuspiro, e tem um som bom, 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 osob, não nagyon guardando esta gaitinha, porque o botão de ar, e tem um som bom, 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 valeu! ita os EX każ os maior eu Tchau, tchau. 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 Gaitinha, show de bola. Então, ela já vem de fábrica, pré-configurada, com as tonalidades de Dó e Sol, ou no caso Sol e Dó. Essa estava configurada em Dó, a escala dela. A afinação dela é padrão europeu, então ela não tem a nossa configuração de notas. Depois de afinada ela ficou assim. Aqui ela tem duas paletas, e aqui ela tem uma paleta. Você viu baixo e aqui eu acorde. Aqui ela tem uma paleta, e aqui ela tem uma paleta. Aqui ela tem uma paleta. Aqui ela tem uma paleta. E aqui ela tem uma paleta. E aí? 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 Uma paleta? E aí? E aí? E aí? E aí? Alguma coisinha dá pra nós fazer, né? Faz um floreio Quantos anos tu tem? Dois Como que é teu nome? Manu Gaitera Gaitera Gaitera